Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Rogério Betim. Hoje vocês vão conhecer o senhor Felipe Inocencio da Silva. O que lembra esse nome pra vocês, hein? Vocês sabem quem é ele? Ele é o dono deste site aqui, 123importados.com, um site que tem causado muita polêmica aqui no Brasil nos últimos meses. Sabe por quê? Porque eles têm vendido eletrônicos e televisões pela metade do preço. Olha só isso daqui. Só que tem muitas, muitas reclamações contra esse site porque eles não estão entregando as mercadorias. Tem milhares de pessoas que compraram e não receberam. Já faz meses que pediram dinheiro de volta e não receberam. Agora, um recado rapidinho. Você está precisando de um detetive profissional? O detetive Souza é especialista em desvendar golpes e também em encontrar familiares. Veja o currículo dele. Mais de 1.300 pessoas já localizadas. Ele é um profissional qualificado pelo COD Brasil. Entre em contato com ele e resolva os seus problemas de investigação. Vejam só. O nome da empresa está aqui, online Intermediações Limitada. E esse é o CNPJ e o endereço da empresa. Essa é a empresa, online Intermediações. Eles mudaram o nome e colocaram e-comércio, limitada. E esse é o dono da empresa, capital social de 500 mil reais. Antes era mil, pulou para 500. E quem que é o dono da empresa? Felipe Inocêncio da Silva. Olha só. Eu já mostrei a vocês vários e vários vídeos a respeito dessa empresa. 123importados.com Eu estou denunciando há mais de um mês. Já mostrei provas de que essa empresa está dando golpe no mercado brasileiro. Eu vou deixar a lista desses vídeos na descrição. Quem quiser pode assistir. Olha só. Eu já mostrei a casa que ele mora nesse vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição também. Mas quem é ele? Quem é o dono desse site aqui que está causando tanta polêmica em todo o Brasil? Está aí, amigos. Eu vos apresento Felipe Inocêncio da Silva. O dono do site 123importados e da empresa online Intermediações e Comércio Limitada. Pelo menos o dono no papel, né? Essa é a foto que eu tinha dele, que me mandaram já faz um tempo e me garantiram que é ele. Vamos confirmar mesmo? Vamos procurar ele na internet para ver se a gente acha? Olha só. Estou aqui no meu Facebook. Vamos procurar por ele? Felipe Inocêncio da Silva. Vamos ver o que aparece? Vamos clicar em Pessoas. Olha só. Aparecem essas pessoas aqui. Só que eu já tenho a foto dele e eu sei que não é nenhuma dessas pessoas aqui. Então vamos procurar por apenas Felipe Inocêncio. Enter. Pessoas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, 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 opa. Achei ele. Aqui, ó. Esse daqui. Tá aí, ó. Esse daqui é o Facebook dele. Aqui diz que ele é de Campinas e mora em Cataguases. Mas veja só que esse Facebook aqui está desatualizado. Veja só. A última publicação dele é de 2015. Mas dá para a gente encontrar várias informações a respeito dele. Vamos ver? Vamos clicar na foto? E aí, amigos. Estas duas fotos aqui são ou não são da mesma pessoa? Hein? O que é que vocês acham? Coloque aqui nos comentários a opinião de vocês. Mas é assim, gente. Eu já conferi e trata-se da mesma pessoa nas duas fotos. Aqui no Facebook dele, do Felipe Inocêncio, que eu mostrei a vocês, eu já encontrei alguns familiares dele. E, pelo endereço desse familiar, o mesmo endereço bate com o que tem lá na junta comercial, o endereço do Felipe Inocêncio, que eu já mostrei a casa a vocês. Então, eu posso garantir a vocês que trata-se, sim, da mesma pessoa. E esse é o Facebook do Felipe Inocêncio da Silva, dono do site 123 Importados e da empresa online Intermediações e Comércio Limitada. O dono no papel, né? Assim, gente, eu não vou mostrar aqui o Facebook dele porque tem fotos da família dele e não é o meu objetivo expor a família dele. E sim, ele, tá? Eu quero mostrar ele a vocês. Já que ele é o dono da bagaça, o dono da fraude, e ele deixa o Facebook dele público, né? Apesar de tudo o que está acontecendo com essa empresa que está no nome dele, mesmo assim, ele deixa o Facebook dele público. Então, eu não vejo problema em mostrar a vocês o que ele mesmo deixa público na internet, tá bom? Olha, essa foto aqui é a mais antiga, de 2013. Olha essa aqui, ó. 2012. 2012 também, abril. Aqui já é 2011. Aqui também, 2011. Mais uma aqui. E agora, a última foto que tem no álbum dele. Olha só, esportes. Dá pra ver aqui que ele é palmeirense e anticorintiano. Olha só, amigos, agora eu quero pedir um favor a vocês. Se vocês acharem alguém da família do Felipe, parentes dele, por favor, não vão atacar, xingar, criticar a família dele, os familiares dele. Talvez a família não saiba o que está acontecendo. Quem sabe é o Felipe. Então, se vocês quiserem criticar, quiserem cobrar alguma coisa, cobrem do Felipe, do perfil dele. E não vão criticar e atacar a família dele, tá bom? Se vocês acharem alguém da família dele e quiserem perguntar, vocês podem, com toda a educação, perguntar se eles sabem o que está acontecendo, se eles sabem do Felipe, e pegar algumas informações com a família dele. Mas, por favor, sem atacar e com educação.